Música Valpaços apresentou mais uma edição da Feira do Fular. Música Grupo Desportivo de Chaves perdeu com o Benfica B em jogo polémico. Música Bem-vindos ao Bloco Informativo da Sinal TV. Música Valpaços recebe mais uma edição da famada Feira do Fular nos próximos dias 11, 12 e 13 de abril. A feira contará com 89 expositores com produtores locais. Valpaços já está a postos para receber a 16ª edição da tradicional feira onde o Fular é rei. A par do vinho e do azeite, o Fular é um dos produtos gastronómicos da excelência deste município transmontano. Envolvendo um volume de negócios que ronda 1 milhão e meio de euros, espera-se que entre os dias 11 e 13 de abril, todos os caminhos vão dar ao pavilhão multiusos. O Fular de Valpaços adquiriu um estatuto privilegiado e as pessoas teimam em ligar qualquer Fular ao Fular de Valpaços. Estas 16 edições que levamos por diante são a prova disso. O nosso Fular conquistou o mercado, o consumidor sabe diferenciar o Fular de Valpaços do restante Fular e prefere o Fular de Valpaços. Por essa razão, nós quisemos também trabalhar de encontro ao consumidor, saber que compram um Fular de Valpaços e que efetivamente consomem um Fular de Valpaços. Estamos a falar na ordem superior a 1 milhão e meio de euros. Isto no que respeita aqui no auditório, no nosso pavilhão multiusos, para além de todo o negócio que se faz à volta do pavilhão. Sabemos que muita gente vem para passear, aqui almoça, aqui janta e acaba por pernoitar aqui. Leva uma imagem positiva do Conselho de Valpaços, além de se degustarem com os produtos de excelente qualidade que Valpaços dispõe. O Sertame contará com a presença de 89 expositores de produtores locais, onde 31 são dedicados exclusivamente ao Fular. Este ano temos mais expositores do que os anos transados. Vimos forçados, atendendo que o espaço é exíguo, vimos forçados a alugar uma tenda por forma a enquadrar outros expositores. Até agora não necessitamos de recorrer a produtores fora do Conselho. Essa é a particularidade que nos diferencia de todo, provavelmente, todo o país. Os produtos, garantidamente, os produtos que estão na nossa feira de Fular, têm estado, são produtos de Valpaços e os participantes são também do Conselho de Valpaços. A autarquia valpacense quer tornar o Fular um produto certificado e espera que dentro de alguns meses o processo de certificação esteja concluído, por forma a valorizar ainda mais esta iguaria. É um processo muito moroso, é verdade, que tem passado de mãos em mãos e por essa mesma razão entendemos que tínhamos condições, gente capaz na Câmara Municipal, conhecedora da realidade, para levar por diante este trabalho. Desde a minha tomada de posse, encaminhei esse dossiê para o gabinete de apoio ao desenvolvimento rural barra turismo e neste momento está a fazer um excelente trabalho, que os posso garantir que o caderno de especificações encontra-se neste momento no Ministério da Agricultura e aguarda unicamente pela publicação. Portanto, posso-vos garantir que no espaço de 4, 5 meses mais tardar teremos o nosso Fular certificado. A animação também está garantida ao longo dos 3 dias de festa, aposta naquilo que é tradicional, não passa unicamente pela gastronomia, passa também pela música. Temos, para além das nossas coletividades, que é uma forma das nossas coletividades culturais se apresentarem à comunidade local, vamos ter um sábado à tarde com muita alegria, vai estar presente a RTP1 com o programa Aqui Portugal e também vamos ter as nossas rugas de concertinas, também do Conselho de Valpaços e para além dos dois conjuntos, constar um sexta à noite e outro sábado à noite, que vão, portanto, atuar na área de intervenção das tasquinhas, por forma também a valorizar aquele espaço. O rei da feira é o Fular, mas os milhares de visitantes que se desloquem até à cidade de Valpaços têm ao seu dispor uma grande variedade de produtos espalhados ao longo dos diferentes expositores. Abriu em Chaves mais uma loja de produtos regionais, dos doces aos salgados, passando pelos frescos. A colheita disponibiliza aos seus clientes o que de melhor se faz na região. A colheita é o nome da nova loja de produtos regionais que abriu ao público na passada quinta-feira junto ao mercado municipal em Chaves. Divulgar o que de melhor se faz em Trás-os-Montes foi motivo pelo qual esta ideia saiu do papel e ganhou vida. Enchidos, legumes, compotas, líquores e frutos secos, são alguns dos produtos à venda na loja que se espera que venha a ser um sucesso. Eu este tipo de ideia já o tive há 3 ou 4 anos atrás para implementar uma loja deste tipo. Não surgiu, agora como surgiu esta oportunidade, então, eu disse assim, olha, é o momento ideal para lançarmos este tipo de produto, ter uma loja deste tipo de produto. E nós aqui, basicamente, temos produtos aqui da nossa região. Temos produtos de Mirandela, de Montalegre e propriamente de Casas Chaves. Basicamente, será isso mais ou menos o que vamos ter. Apesar da grande oferta no setor da alimentação disponível na cidade, Fernando Mourão não desistiu da ideia e seguiu em frente com o projeto. Nós temos que ver do tipo de produto que temos e a qualidade também que temos. É lógico que há outras lojas já com a casa feita, basicamente, se pode dizer, e nós estamos no início. Mas os pontos de situação, tanto de uma como de outra, são diferentes. Umas estão no centro, outras estão mais na zona periférica. E nós aqui optamos, então, por a situação que aqui nesta zona não havia. Vamos, olha, tentar apostar aqui. Essa é a forma. E a partir dela, olha, que tenhamos sorte, que isso é logo um princípio que nos dizem, que isto que está difícil, que vivemos em crise. Mas se nós começarmos a pensar que, mesmo na parte alimentar, não tenhamos, assim, oportunidade de vender, então vamos vender o quê, não é? Da forma que estamos, não é? Se não for neste tipo de produtos, eu não vi que tipo de negócio, à partida, poderia abrir. É essa a única maneira que eu vi. E que me indicam também. O convite fica feito. A colheita está de portas abertas, para que todos os flavienses possam conhecer este espaço e comprovar a qualidade dos seus produtos. O único apelo que posso fazer desta forma é que podem vir, vão se sentir bem e, em questão de qualidade, penso que vão ficar bem preenchidas, nesse aspecto. A colheita está de portas abertas, 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 nesse aspecto. No período de 24 a 30 de março, o Comando Territorial de Vila Real da GNR deteve 10 indivíduos. 5 por condução sobre o efeito de álcool, 3 por condução sem habilitação legal, 1 por violência doméstica e 1 por mandado de detenção. Tempo agora para o desporto. O grupo desportivo de Chaves voltou a perder a 36ª jornada da 2ª Liga, 2-1 frente ao Benfica B, no jogo que ficou marcado por uma grande penalidade inexistente e uma má expulsão de Nuno Dias. O grupo desportivo de Chaves perdeu no Seixal, por 2-1 frente à equipa B do Benfica, jogo relativo à 36ª jornada e somou a 2ª derrota consecutiva. Os flavienses até marcaram primeiro por Cuca, excelente iniciativa individual do avançado cabo-verdiano, a fazer o 1-0 aos 26 minutos. Já na compensação, o lance que marcou esta partida, Jorge Tavares considerou haver falta sobre Ivan Cavaleiro e expulsa Nuno Dias. Decisão absurda do árbitro da partida. É visível nas imagens que o guarda-redes flaviense não chega sequer a tocar no avançado do Benfica. Com Paulo Ribeiro na baliza, Ivan Cavaleiro restabelece a igualdade na partida, em cima do apito para o intervalo. Na segunda parte, os encarnados colocam-se em vantagem aos 58 minutos. Excelente passe de Ruben Pinto para Hélder Costa fazer o 2-1. Com esta derrota, as contas para a promoção à 1ª Liga ficam mais difíceis para a equipa transmontana, que se encontra em 9º lugar com 53 pontos. Na próxima jornada, os Chaves recebem o Beira-Mar. No Campeonato Nacional de Séniores, o Pedras Salgadas perdeu no terreno do Mirandela por 3-0, à 7ª jornada da fase de manutenção. Mantém-se na 6ª posição com 17 pontos. Os Júniores A do Grupo Desportivo de Chaves perderam por 2-0, frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, à 8ª jornada da fase de manutenção do Campeonato Nacional. Ocupam o 4º lugar com 37 pontos. Passamos aos Campeonatos Distritais da Associação de Futebol de Vila Real. Na divisão de honra, jogou-se este fim de semana a 26ª jornada. E os resultados foram os seguintes. Os Júniores A da Associação Desportiva Flaviense venceram no terreno do Adiocão por 5-1. À 5ª jornada da fase de apuramento de campeão, são 2º classificado com 11 pontos. Os Juvenis B foram goleados em Vila Real por 11-1 pela equipa Alvinegra. À 4ª jornada da fase de apuramento da classificação geral, ocupa a 8ª posição com 1 ponto. Do futebol para o futsal, jogou-se este fim de semana a 19ª jornada do Campeonato Distrital de Futsal Masculino. Os resultados foram os seguintes. Casa do Benfica de Chaves 3, Hóquei Flaviense 4, Valpaços Futsal 13, Lubrigos 0, Amigos Albeiradouro 5, Atei 6, Noura 6, Amigos de Serva 2, Boticas 7, Fernão de Magalhães 1, Vila da Castanheira 4, Vila Arandelo 4. Passamos aos destaques da Agenda Cultural. É inaugurada esta terça-feira, às 18h, na Biblioteca Municipal de Chaves, a exposição Cartazes de Abril, cedida pela Associação 25 de Abril. A exposição estará patente durante todo o mês de Abril. Na próxima quinta-feira, dia 3 de Abril, o Agrupamento de Escolas Doutor Julio Martins apresenta o Musical da Paixão, sobre Jesus Cristo. O espetáculo é às 21h, no Auditório do Centro Cultural de Chaves. Quanto a mim é tudo, eu volto na próxima terça-feira. Continuação de Boa Semana. Boa Semana.